A polícia militar foi solicitada a atender um acidente na rodovia PR 158, próximo ao viaduto de Campo Morão. E ao chegar no local, eles tiveram uma surpresa. Nós estamos aqui no batalhão do 11º, vamos falar com o tenente. Tenente, qual foi essa surpresa da equipe ao chegar no local? Então, a equipe chegou lá como atendimento de um capotamento, né? Isso foi repassado via telefone. Então, uma pessoa também informou que teria alguns ilícitos ali, mas até então não havia informado quantidade ou o que seria. Quando a equipe chegou no local ali, teve uma grande surpresa, né? Uma quantidade enorme de drogas, totalizou aí mais de uma tonelada de substância análoga, maconha ali. E também o condutor ainda, né? Como ele estava meio perdido ali devido ao acidente, não se evadiu do local e foi conduzido ali pelo crime de tráfico de drogas, né? Tenente, ele falou para onde estava encaminhando essa droga, qual o valor que ele iria ganhar por isso? Sim, ele informou. Ele receberia 8 mil reais pelo transporte dessa droga. Ele não informou quem seria o pagador dessa droga, informou somente que receberia esse valor e que ele levaria ela até o estado de São Paulo. Então, essa droga seria aí traficada lá no estado de São Paulo. E o veículo, tenente? Está normal? Qual que é a situação desse automóvel? Então, o veículo é roubado e foi identificado já no local, né? Pelas identificações do veículo. Então, mais um crime aí dele estar com essa posse desse veículo roubado. O que chama a atenção nessa situação é o estado em que ficou o veículo e esse motorista sair ileso desse acidente, tenente? Realmente levou muita sorte aí, só que agora ele vai pagar a pena dele pelos outros crimes, né? Mas no acidente, realmente, ele se machucou bem pouco, o que é impressionante, ele pela condição e a velocidade que ele estava empregando. É uma situação atípica que aconteceu em Campo Morão. Exatamente. Então, dessa vez, nós não precisamos ir até o criminoso, né? O criminoso veio até nós.